Me dê a sua mão Me dê a sua mão Que coisa linda! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia Vambora galera em cima Vambora! Uh! Muito bom! Vambora meus amores Chorando Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia só me fez chorar Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia só me fez chorar Ei, 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 sacode essas mãos Valeu! Vocês são maravilhosos! Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos!